Vai devagar, vai devagar. Qual é a pressa? Você tá dirigindo feito um louco. Vai devagar aí, cara. Qual é a pressa? Você está dirigindo como um louco. Poxa, não faz essa cara. Presta atenção na estrada. Legal, agora veja o que você fez. Eu falei para você não dirigir assim. Para quem quer extrair o máximo do seu carro, só há uma opção. Bridgestone.